Nós estamos com um 5-0. Vamos tentar ajudar aqui os nossos amigos da bot. Vamos tentar fazer aqui uma gank. Vamos fazer assim, entrar aqui derrumpante. Double kill! Yes! Double kill, malta! Olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Demon e este é o vosso canal de jogos mobile, onde fazemos gameplays e reviews dos jogos mais bacanas e porrares da atualidade. E se é a primeira vez que estão a passar pelo canal, inscrevam-se carregando no botãozinho aqui por baixo e carreguem no sino para receberem as notificações de todos os próximos vídeos. Bom, malta, então hoje estamos com um jogo novo de volta. Vamos fazer uma gameplay e uma review de um jogo novo, o MOBA, que ainda não tinha feito nenhuma gameplay, nenhuma review do MOBA, e este chama-se Arena of Valor. É assim, malta, antes de eu jogar Clash Royale, o jogo onde eu passava mais tempo era no League of Legends. Eu era um grande aviciado em League of Legends. Esse vídeo acabou por me desaparecer um bocadinho quando conheci o Clash Royale. Mas entretanto, já surgiram tantos MOBAs para mobile. Eu fiquei na tentação de experimentar um novamente. Então hoje vamos despreitar aqui o Arena of Valor. Vamos dar aqui um pequeno avizel sobre este vídeo, só o primeiro. Não, refusaram a ver a beleza que nos colocou. Isso está com os gráficos fantásticos. Blinded by our rage and greed. Nice. So we fight. It's all we know. To preserve what little we have. To save us from ourselves. We can not afford to fail. One shot, one kill. Let's prepare for the coming battles. Desafiante, mostra-nos o seu poder. Here are the default controls. Use the joystick to move the hero. Use the joystick to move the hero. Use the joystick to control your hero. Nice. Vamos controlando o nosso hero. You can buy items at any time during battle in the item shop. Podíamos comprar os items at any time during battle in the item shop. Use the equipment to strengthen your hero. Ok, por aí. E os que estão recomendados aparecem aqui. Basta clicar e compramos logo. Então vamos comprar esta adaga. Vá-la enemy minion com um ataque normal. Ah, se ficamos a carregar. Aqui, ativa o nosso primeiro skill. E este, a caçada sangrenta para causar dano diária. Então faz a OE. Correiro. Então este próximo skill dá stun nos nossos inimigos. Vamos usar. Ok, ficou stun. E agora podemos atacá-lo. Nice. Bora lá então. Mais uma adaga. Se você está fazendo, você também pode escolher para upgrade em habilidades. Ah, ok. Como ganhámos um ponto de skill, podemos evoluir esta habilidade. Vamos evoluir aqui. E agora vamos então seguir as setinhas. Ver até onde é que isto nos leva. Siga as setas rumo ao objetivo. Ok. Ah, eles estão-nos a atacar. Chegamos ao nível 4. Já temos o Ultimate. Chuva de balas. Deixa o inimigo sem ter onde se esconder. Ok, isto parece porreiro. Bora lá. Uh, Malok. O mero mortal usa-me a desafiar. Claro que sim. Vou-te dar um chuto no cu, cara. E agora um stun. First blood. Ok, restaurar. Beleza-se. Restore-se os efeitos vão ser cancelados se você tomar dano. Ah, ok. Se levarmos dano, então o Restore que dá cura é cancelado. Portanto, temos que ter cuidado com isso. E agora? A torre inimiga protege o núcleo deles. Temos que destruir a torre antes de chegar ao núcleo. Já. Exatamente. Está bem. Pois, exatamente. É assim. Temos que deixar que os nossos meninos vão à frente. Os nossos pequenos vão à frente a fazer tanques para a torre. Porque se nós nos metemos à frente da torre, vamos de Megan da Tareia. Exatamente. Eles vão-nos dar shield. Estamos a verde. Portanto, estamos protegidos pelos minions. Ok. Da cá, não fujas. Continua atacando. Destrói o corpo da economia. O corpo da economia. Você tem derrotado o inimigo. O nosso reto não está terminando. O mal é que foi derrotado. Destruímos o núcleo. E basicamente é isto. Isto foi só uma lane. Não havia aqui a cena dos 5 para 5, estávamos só a jogar contra o computador. Toque para continuar. Parabéns a você ser um novo herói. VALHEIN TIME! VALHEIN TIME! É tipo... I don't know. Caçador de vampiros. Malak está misturando suas forças. Temos que pará-lo. Temos que parar o Malak. Primeiro, vamos dar uma olhadela no campo de batalha. Vamos nessa. Toca para continuar. Aqui então já estamos no mapa 5 para 5. Exatamente. Lá temos a top lane. Ok. As barras redas mostram a energia das torres. Temos que destruir as torres para poder chegar então até ao núcleo que é o Nexus. Exatamente. E temos as trilhas a top meet e o bot. Destrói o núcleo para vencer. Está na hora da batalha, bora lá. Provavelmente isto ainda tendo a jogar contra bots. Ainda não devem de ser jogadores. Restaura no altar para restaurar rapidamente a vida e a mana. Exatamente. Quando voltamos ao altar, restauramos a nossa vida e mana. Curamos de depressa. Ok. Vamos comprar esta espada. É uma honra lutar ao meu lado. Ei, que nice. Também é uma honra lutar ao teu lado. Bora lá. Já temos aqui então... Vamos desbloquear este skill. Vamos para... Follow them into battle. Temos o voltar. Temos o estourar. Temos aqui umas coisinhas de... Energia. Nice. 1 shot. 1 kill. 2 kill. 3 kill. 3 kill. Se atacarmos um herói inimigo junto à torre, a torre vai se focar em nós. Não vai estar focada nos minions, pessoal. Ou focar-se em nós, nós levamos muito mais dano. Por isso, há que ter bastante cuidado. Há que ter bastante cuidado com isso, malta. Não funcionem. Eu tenho aqui o Batman na minha equipa. Isso devemos destruir as tórias-as-as-as-as-as-as. Eu ataca a distância. Vara lá. Oi, oi, oi... Eu ataquei o gajo sem querer. Ah, também temos a cena do last hit. Se dermos last hit nos minions ganhamos mais Gold. Vamos ativar aqui isto. Vamos sentar a fazer aqui uma kill. Ele vai fugir para fora. Depois temos o minimapa aqui em cima. Podemos ver que está a ver aqui um fight. O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído uma torre. Há monstros na selva, malta. Se a gente andar pela selva a matar monstros, ganhamos bondes com isso e ajudamos a nossa equipa também. É o que se chama fazer o papel de jungle. Podemos fazer ganks, ou seja, aparecer de surpresa do meio da selva nas lanes e atacar os inimigos. Que é o que eu estou a fazer agora exatamente aqui. Um inimigo foi destruído. E agora vamos usar o ultimate e matamos o gajo. Matamos o malok. Vamos fazer o que é? Não sei se posso comprar aqui qualquer coisa. Posso comprar diretamente, nem sequer preciso ir à loja. Vamos fazer aqui um restaurar. Um inimigo foi destruído. Porra. Vamos ajudar aqui a top lane. Vamos passar aqui pela selva. Os inimigos não podem ver você quando você está escondendo no bairro. Exatamente. Quando estivermos nas ervas então ninguém nos consegue ver. E os nossos amigos não sabem que estamos lá escondidos. Podemos aparecer surpresa e causar muitos estragos. Vamos ajudar aqui os nossos amigos na top lane. Não vou atacar porque se atacarmos debaixo da torre, a torre foca-se em nós. E acontece. Matei um inimigo, não sei como. Vamos destruir esta torre. E já podemos comprar aqui qualquer coisa. Vamos comprar umas botas que nos dão defesa. Destruir o seu corpo! Vamos desbloquear aqui este skill. Onslaut, massacre. Ok. Agora que já destruímos entram aqui esta torre. Já podemos atacar aqui o nexus deles. Double kill! Vou deixar eles tratarem disso e vou tentar apanhar ainda aqui mais um. Ah, não vai dar. Tá bom. Ganhámos contra os bots. Foi fácil, mas já deu para vocês terem uma ideia de como é que é. Agora queria era tentar fazer uma live match contra jogadores a sério. Para ver se nos safamos. Pode ser que... Pode ser que consigamos ganhar uma batalha em PvP. Parabéns, você recebeu um novo herói. Arter! Parabéns, você recebeu um novo herói. Uh, uh... Que gráficos, pessoal. O Arter é um género de paladino, certamente. Toque em partida rápida. Ok. Partida rápida deve ser modos de batalha. Parimento de equipa. Entra numa batalha 5 para 5. Ya, vamos fazer uma batalha PvP então, malta. Ok. Timinho no YouTube. Tenho ali aquele símbolo de modos e concluir. Sucesso no parimento. Ok, ali estou eu. Ali malta que já tem fotos personalizadas. Sua pontuação de credibilidade é 100, por favor. Mantenha uma boa conduta. Ah, ok. Temos que manter uma boa conduta. Pronto, eu estou pronto. Ora lá. E agora, selecionar um herói. Com quem é que a gente vai jogar? Eu vou jogar... Sei lá. Vamos escolher aqui o nosso herói novo. Toque e mantenha pressionado aqui para ver a habilidade do herói. Ok. Impacto dos céus. Arter está alta aos céus e depois cai explosivamente em cima de um herói inimigo, causando 750 de dano. Uh, nice. Eu tenho que estudar estas coisas todas porque tem 30 segundos para escolher o herói. Invoca espadas santificadas que circulam em volta dele, causando dano mágico por golpe. Ok. Durante 5 segundos. E nas vezes aumenta a velocidade de movimento em 30 segundos. Ele saltará na direção do inimigo. Ataque normal, causando... Ok, nice. Arter é abençoado pelos céus e aquilo consegue 28 de armadura. Ok. Ele é um tanque. Vamos escolher o Arter. Vamos jogar com o Arter, o original. Senhor das Catacumbas, não tenho esta skin. Selecionado, selecionado, selecionado. Está selecionado. Ok. Bora lá então. Vamos jogar com o Arter, o novo personagem que acabámos de desbloquear. E no nosso lado temos aqui Malta, certamente já mais evoluída do que eu. Parece-me que isto são skins. Bubu, Mina e não sei o quê. E ninguém escolheu o Arter, portanto somos o único. Somos os únicos a levar o Arter. Bora lá ver então como é que isto corre. Aqui por baixo temos a equipa adversária. O Gildor tem... Grishy, Shondar, Hammur. Não conheço nada disto. Tem aqui uns símbolos por baixo. Deve ser alguma espécie de poder que eu ainda não tenho. Sou um completo noob. Portanto, já está tudo a 100%. Está sim senhor, bora lá começar. É isto o toque para ligar o chato de vós. Ah! Não, não me apetece subir o chato de vós. O que é que vai para o bote? Eu para o meio. Eu não devia ir para o meio, man. O meio deve ser um mágico, não é um tanque, meu. Estou tomado. Nós vamos ter ordem. Primeiro, Gildor! Vamos fazer aqui, denial aos meninos dele. Não vamos deixar ele matar os meninos dele. Eu vejo a face de evil. Um inimigo foi derrotado. Ok. Este nosso companheiro está a levar na boca. Um inimigo foi derrotado. Acabou de morrer um aliado nosso. Vamos comprar aqui esta espada. Vamos tentar dar aqui uma cacetada na torre. Um inimigo foi derrotado. Ok, mano. Vamos recuar aqui porque a torre vai começar a atacar-nos a nós. É muito importante dar os last hits nos meninos, pessoal. Pois é, foge, foge. É muito importante dar o last hit porque isso dá-nos gold a mais, malta. Vamos comprar aqui esta camisinha. Estão a pedir ajuda ali. Mata o dragão abismal para ganhar ouro e XP adicional. Não fujas de mim. Oh, yeah! First kill para nós, pessoal. Acabámos de matar ali um gajo. Nice. Vamos ativar aqui o nosso ultimate. Temos minions aqui junto da torre. Por isso podemos atacar a torre. Vem aqui um amigo nosso também. Bora lá. Vamos derrotar esta torre. E mandar-nos a nossa primeira torre abaixo. Muito nice. E agora vou fazer o quê? Vou curar-me. E vou comprar esta espada que eu não faço a mínima ideia do que é que faz. E vamos então. Vamos gankar aqui o top. Oh, yeah! Double kill! Vamos ajudar ali o top, pessoal. Como é que eu o marco a dizer que vou lá para cima? Não sei. Vou ter que aprender. Mas vamos gankar aqui o top, malta. Um enemy foi derrotado. Oh, yeah! Precisamos de uns minions aqui, pessoal, para poder atacar esta torre. Eu não sei bem o que é que o meu ultimate faz. Ah, acabei de descobrir. Ultimate. Portanto, já fizemos ali mais uma kill. Estamos 3-0. Fantástico. Bora lá mandar esta torre abaixo. Yes! Estou a curtir mesmo deste jogo. Finalmente um MOBA. Super entusiasmante e fixe de jogar no MOBILE. Ok, vamos comprar esta armadura. Vamos aumentar aqui isto. E agora vou gankar ali o mid. Porque vem aqui o inimigo. Bata-me este gajo. Vai lá. Yes! God Blab. Tenho aqui o meu ultimate. Se eu conseguisse... Vou tentar fazer um dive. Ah, não vai dar. Não vai dar. Estou a levar muito dano. Vou ter que voltar à base em breve. Vamos só tentar mandar esta torre abaixo. Ok, vamos fazer assim. Uhul! Oh não, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vamos esconder aqui. E vamos fugir, malta. Que eu não me apetece lutar ali contra aquele gajo. O gajo deu um stun. Ok, vou conseguir escapar. Vou me esconder aqui outra vez nas ervas. E vou voltar para trás para a base. Nice! Vamos comparar o que é que isto faz. Botas, habilidade, armadura. Ok. Estamos de nos a curar rapidamente. Vamos avançar então. Corre aí, man. Vamos fazer ali uma visita à bot lane, pessoal. Ainda não estivemos na bot. Bora lá ver o que é que anda ali para a bot. Este skill, ele corre mais depressa e depois quando entra em contacto com o inimigo, dá-lhe uma cacetada forte. Supremo! Supremo! Nós estamos com um 5-0. Vamos tentar ajudar aqui os nossos amigos da bot. Vamos tentar fazer aqui uma gank. Vamos fazer assim, entrar aqui derrumpante. Vamos fazer assim, entrar aqui derrumpante. Double kill! Yes! Double kill, volta! Double kill! Bora lá! Vamos empurrar esta lane. Massacre! Anel da vida! O seu time tem destruído uma torre! Ops! Sai daí! Bora lá! Vamos destruir esta torre! Bloodbath! E aí vem eles! Vamos atacar! Charge! Ativa aí a nossa espada! Já foi, está à vida, amigo! Vamos atacar aqui este rapazinho também! Vamos atacar! Eu vou atacar! Eu vou atacar! Bora lá! Vamos sair daqui que o Nexus está a atacar-nos! Bora! Já temos aqui os nossos aliados! Vamos destruir o Nexus deles! E destruir isto tudo! Grande vitória! Primeira vitória PvP! Pessoal! Curtiu e bué do jogo! Diga-me o que é que vocês estão a achar do jogo também pessoal! Não sei se algum de vocês já tinham jogado MOBAs! Eu estou a achar isto muito interessante! Ganhámos 360 de XP, se foi eu! 45 de Gold! E subimos para o nível 3! Temos um talento que é o executar! Que eu não faço a mínima ideia do que é que é! Vou ter que explorar isto tudo! Mas, se calhar para o melhor jogador da nessa equipa! Vamos jogar outra partida! Não! Ainda não! Recebi aqui um like! Bom trabalho! Ok! MVP! Nice! Isto pelos dias está para adicionar os amigos por aqui! Gostei de todos vocês! Gostei do vosso trabalho! Sim senhor! Porreiro! Malta! Temos 26 contra o... Eles só conseguiram matar uma vez um de nós! Foi o... BSS Huck Hag! Ya! Retornam aí no principal! Bom! Se calhar vamos explorar o resto do jogo num próximo vídeo! Diga-me o que é que acharam do vídeo! Comentem aqui por baixo também! Se estão interessados em que eu faça mais episódios deste jogo! Fantástico! Se aguentaram até aqui! Muito obrigado pessoal! Não se esqueçam de deixar like aqui por baixo! E como sempre! Fiquem bem! E até à próxima! Yeah!